PEREBA! PEREBA! Atrás de merda! Nessa direção idiota! Que pega o jogador meio a boca! Fã de castelhano! Pegando o técnico de um timinho do interior da América Latina! Tim pequeno! Achando que vai dar certo no clube grande! Tô num monte de técnico vencedor aqui no Brasil! Que merda essa! Tão ruim! Tecnicamente tão ruim! Que a bola que ficou três vezes no campo na frente dele! Já viu isso no futebol? O profissional! Tô cansando do Edenilson! O grande Super Ed! Tô cansando porque o Edenilson tava um jogador Marrento! Preguiçoso! Que não corre pra defender! E ele esquece que é VOLANTE! VOLANTE! Jogadores acomodados! Acomodados! Jogador acomodado! P*** que me dispariu! Aleatoriamente ensina o que Deus quiser velho! Loteria! Vídeo completo! So know you to be! Colorado Hater!